Olá, meu nome é Roberto Moreira, eu sou do SEBRAE e estou aqui para dar algumas dicas para você que é empresário ou empresária do segmento de beleza, que tem um salão de beleza que é microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. O seu salão de beleza hoje, ele está presente nas redes sociais? Se não está, o SEBRAE pode lhe ajudar a ter essa presença nas redes sociais. O seu cliente, ele acha o seu salão de beleza na internet? Quando ele vai pesquisar na internet, ele acha o endereço do seu estabelecimento, do seu salão? O SEBRAE pode ajudar a fazer a criação do site da sua empresa. A fachada do seu salão de beleza, ele está precisando dar uma melhorada? Ele está precisando fazer uma outra marca? O SEBRAE pode ajudar também nesse projeto, de uma criação de uma nova marca e a criação de uma fachada. Então, o SEBRAE, ele tem um projeto chamado SEBRAE TEC, que o SEBRAE paga 70% do projeto. Mais uma vez, 70% do projeto para fazer o seu site, a nova marca, um projeto de fachada do seu salão de beleza. O seu salão de beleza, ele também está com problema de layout, está com problema de espaço. O SEBRAE, dentro desse projeto, ele pode arrumar o salão de beleza de vocês. Então, viu quantas vantagens a gente pode estar oferecendo para vocês? É só buscar o SEBRAE e a gente poder solucionar, trazer esse projeto para vocês. O SEBRAE oferece serviços customizados e especializados nas áreas inovação, design, serviços digitais, sustentabilidade, propriedade intelectual, qualidade e produtividade. Viu as vantagens? Então, venha conversar com a gente. Viu as vantagens?